Obrigado Sr. Presidente, eu queria me dirigir ao Sr. Presidente Daiana para colocar algumas questões relacionadas com o aeroporto do Porto. Como é sabido, o aumento exponencial de transporte de preceios no Porto é uma realidade conhecida pelo país e que tem muito afetado a capacidade do aeroporto na sua operação. Estamos a referir ao alargamento do terminal de passageiros de acordo com o projeto inicial do aeroporto, refirmo também ao melhoramento das infraestruturas existentes para a bagagem, ao alargamento do terminal de bagagem de chegadas, já ultrapassado havendo sérios atrasos na entrega de bagagens por insuficiente tapetes, por exemplo, ao alargamento do terminal de bagagens de partidas, refuto também do movimento do aeroporto, que é enorme, ao terminal de carga e também uma pergunta relacionada com o relacionamento que a IANA tem com a SPDH no porto. Temos notícias que o relacionamento não é muito bom e que isto afeta o relacionamento laboral das pessoas lá no porto. Até que ponto, até que medida tem que respeito disso e se é verdade que este mau relacionamento existe e em que medida está a afetar as relações laborais e a situação profissional dos trabalhadores lá no porto também. Ainda aqui outra pergunta com as condições do terminal de carga atual. Uma condição já antiga, usada em concomitância com o relacionamento de equipamentos de assistência da placa. Isto é, no fundo, estamos aqui todos a falar da capacidade, a resposta do aeroporto que está a atingir os seus limites. Isto depois de, há um passado, terem sido anunciados 1,75 milhões de euros para o porto. Que respostas é que tenho hoje para nos dar? Muito obrigado.